Oi, meus girassóis, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, eu já acordei animada e eu vou fazer o quê? Eu vou lavar a cabeça, ok? E eu vou lavar com os produtinhos da Sunline. Eu já mostrei aqui que eu tinha dando isso aqui. Já mostrei lá no Instagram, se não me segue, segue lá. E é o shampoo condicionador. E pra fazer hidratação vai ser também com a Sunline. Que é esse aqui, ó. SOS, SDS. SOS, hidratação. Esse daqui é o de cafeína. Aí tem aqui a cafeína, glicerina e manteiga de carimbina. O topo déficit. E ele age em 3 minutinhos. Então é uma máscara concentrada, tá? Cachos e cresos liberados. Então vamos lá. Tô gostando bastante de usar esse daqui. Eu tô sentindo que o cabelo tá aí, tá crescendo. O projeto Rapunzel tá aí. E eu vou lavar e eu vou finalizar de um jeito diferente hoje. E a finalização é essa que eu vou trazer pra vocês. Uma finalização diferente que eu, depois que passei pela tradição, acho que eu nunca fiz. Então, bora lá comigo. Bora lá. Então, gente. Voltei aqui e já lavei o cabelo. O projeto que eu falei pra eu usar. E pra finalizar eu vou usar esse daqui da escala. Eu fiz já post lá no meu blog, tá? Sobre os cremes da escala que eu tô utilizando. E ele tá lá. Uma resenhazinha mais ou menos. Então. Hoje a gente vai fazer o dedo lips, né? Vocês já viram aí no título. E eu já tem muito tempo que eu não faço. Nem, ó. Tirar até aqui. O lado do cabelo. É desembaraçadinho, ó. Nossa, gente, é lindo que você é doce. Mas tem muito tempo que eu não faço. E aí vai ser simples. Eu vou primeiro partir aqui. Eu gosto de fazer assim. Partir ao meio, ao meio. Então, sinalizar o meu cabelo normal, assim. E eu vou começar fazendo por essa parte aqui. E vai ser simples, gente. É só você passar o creme. Enrolar com o dedo. E vai. Ok? Aí eu vou mostrar aqui. Vou deixar um rato de vídeo pra vocês como fazer. Eu vou apoiar esse daqui do creme. Mas, é isso. Depois eu vou mostrar como ficou. E ele finalizar, que seja, tipo, com eu passando o secador. Ok, bora lá. E aí E aí E aí E aí Oi gente, voltei. Ó, fiz cachinho por cachinho. Igual eu mostrei aí, eu fazendo. Esse lado aqui tá mais seco, porque eu fiz primeiro. E esse aqui ainda tá bem longo. Bem moradinho. E aí, é, eu passei o creme da escala, eu já gosto de usar ele porque ele já deixa meu cabelo definido. Então, usei ele pra deixar mais definido ainda. E eu não fiz os cachinhos até a raiz, tá vendo? Porque na hora que eu for desmanchar, vai ficar melhor, vai ficar mais volumoso e vai continuar com essa definição. Olha só, gente. Tá muito bonito aqui, ó. Olha isso aqui. Esses cachinhos. Ai, eu tô me lembrando quando eu era pequenininha. Uma foto até que eu postei na minha, no meu vídeo de... Da minha transição, eu adoro aquela foto. E eu adorava fazer esses cachinhos aqui, ó. E aí, agora eu vou passar o secador. E eu vou vir aqui falar como eu vou passar o secador secar e vou desfazer com vocês aqui, tá bom? Então, fica de olho aí que eu já volto. Voltei. Passei o secador. Algumas partes ainda não secaram tanto. Então, eu vou fazer assim. Vou desmanchando. E aí, depois eu vou só passar o secador de novo nas partes que eu quero secar mais. Tá vendo? Mas já deu um volume aqui, ó. O negócio da raiz que eu falei que eu não fiz até juntinho aqui na raiz pra dar um volume. Então, bora lá. É só pegar e desfazer. E assim, eu abri um pouco. Aqui na frente foi onde mais secou. Ai, eu tô gostando, hein? E aí, já estão vendo que tá bem definidinho. Ó, eu vou fazendo assim também pra ir ajudando a dar volume. Gente, é basicamente isso. Essa finalização, né? Essa texturização, né? Pode ser finalização com texturização, vai. É bom pra quem tá também passando por uma transição que ajuda muito os caixinhos ficarem bem definidinhos. Ah, gente, é isso. Eu vou tirar mais, mas por enquanto, ó. Tá vendo? Por enquanto eu gostei. Eu vou passar mais o secador, mas... Tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui é onde eu desmanchei e aqui é onde eu ainda vou desmanchar. Ah, eu adorei! Vou continuar e eu vou deixar, tipo, a foto de casa aí, vocês vão ver. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí em casa e me marca lá também nas redes sociais ou fala aí também no meu comentário. E é isso. Um beijão, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Tchau!